Dois barril? Dois barril. Uma quarta fiela cada barril? Dez litro. Um pra hoje, outro pra amanhã. Ou um pra amanhã e outro pra terça. Ó, vamos almoçar, vem. Ó, trouxe umas carnes de churrasco aqui pra você. Eu? Eu sei, mas você vai levar a sua avó agora lá no pronto-socorro. Levar a avó no pronto-socorro? É. Opa, vamos lá. O que aconteceu com a avó? O churrasco quer almoçar primeiro. Ei, a avó tá ruim? Vamos levar a avó agora pro pronto-socorro, meu. Alô, ela tá no pagodão aqui, meu. Cheguei no pronto-socorro. Antes do almoço ou depois? Não sei. Não sei. Então leva ela agora. A gente vai chamar a ambulância. Pera aí. Não chama a ambulância, professor Rabuzinho. Não, o carro tá aí, né? Não, ela não tá aguentando. Chama a ambulância. Pera aí, chama a ambulância. A ambulância não vai levar e o carro não vai levar. Leva de carro lá, rapaz. Meu Deus do céu. Você já almoçou, vó? Pai, meu Deus. Você já almoçou, vó? Não. Ah. Eu vou me livrar de abril. Ah, não quer ir? É, vó, o que que cê tem, vó? Fala pra mim. As pernas dela. Ah, tá doendo as pernas. Cai, tá tudo, tudo, tudo morre. Então, então vem. Tudo morre. Vem. Ai, que lindo. Calma, né? Ai, eu... Quer almoçar primeiro? Não sei, não. Ela falou que queria um abraço seu. Ah, não queria nada. Oxi. Como assim? Oxi. Ué? Aí que ela vai ficar ruim. Melhorou, né? Tá passando. Tá boa, né? Melhorou. Melhorou. Vó, se você ver, eu trouxe até peixinho pra vocês. Frito. Peixinho frito, churrasco. Ele não pode comer peixinho de coisa frita, moleque. E falar em coisa frita, como é que tá sua barriga? Por enquanto, eu não posso falar nada. 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 Ó, ontem você falou que tava melhor. Ontem você falou que tava melhor. Ontem melhorou um pouco. Agora vamos ver. Tá, mas você já pode tomar cerveja, tomar pepirinha, tomar vinho. Tomei meio copo de vinho, senhor. Ah, é? É, meio copinho, senhor. Doutinho, assim, a gente vai falar, estica o dedo, assim, papu, papu, que fui. Tomei meio copo de vinho.